oi corredores estamos aqui para mais um bate-papo eu gosto de falar como eu gosto de correr e hoje eu estou recebendo a visita do Guilherme a curso o Gui posso chamar de Gui né Gui o Gui é corredor tá eu gosto disso eu gosto quando vem pessoal que corre também não só trabalha com corrida porque a gente fala a mesma língua né Guilherme o Guilherme ele é gerente da Polar né a Polar é uma das pioneiras aqui no Brasil em relógio com frequencímetro GPS tudo isso e vamos falar um pouquinho do que que a Polar e eu acho assim como quem tá nesse mercado há muito tempo eu acho que a Polar nos últimos acho que cinco anos por aí cinco seis eu acho que cinco seis anos a Polar deu um salto em termos do produto que traz do atendimento que faz das ações que faz é dos serviços que traz para o corredor é muito grande né e o corredor às vezes não conhece e na verdade galera isso aqui né conhecidentemente eu estou com o Polar né que é o Pacer Pro isso é uma nossa não é um treinador porque eu tenho a minha treinadora mas me ajuda tanto no dia a dia tem tanto recurso tanta coisa mas obrigada por estar aqui vamos começar falando de Polar 2023 vamos que que tem de novidade tem novidade dá para falar já a gente não pode contar tudo né hoje a gente sabe é mas com certeza tem novidades vindo aí tá é acho que como você trouxe bem né desde dois mil e mais ou menos 16 17 a Polar teve uma virada né super importante que a gente avalia como uma mudança de marco na empresa aonde a gente começa a trazer muito mais evoluções e novidades de tecnologia de produtos de design né é uma marca como você falou pioneira a Polar inventou o relógio esportivo inventou o frequencímetro de pulso né lá em 1977 é uma marca finlandesa então que traz também essa questão mais a precisão da busca pela perfeição que é muito comum isso só a gente vai aprendendo conforme a gente vai é passando o ano na empresa né mas é comum dos nórdicos e e a gente entrou nessa fase que coincidentemente também marca a entrada da Polar oficialmente no Brasil os produtos acho que muita gente que tá nos assistindo aqui tem contato com os produtos já usou Polar há muitos anos né justamente porque durante muito tempo para praticamente a única solução que existia é porém ela tava no Brasil por meio de representantes distribuidores que fizeram um trabalho importante de entrada da marca no mercado brasileiro mas desde 2017 a Polar se estabeleceu como a Polar do Brasil então hoje somos definitivamente a Polar né com uma estrutura de filial reportando direto para a matriz e com isso a gente quer trazer a gente vem trazendo não só os produtos oferecer os produtos para o mercado brasileiro para os atletas brasileiros mas também oferecer uma experiência de consumo uma experiência de serviço uma experiência de marca completa que é o que a gente prega internacionalmente né eu acho eu acho eu faço um recorte até aqui né sobre Polar porque durante muitos anos para quem corre desde os 11 quem tá nesse mercado há bastante tempo durante muito tempo a gente tinha Polar e algumas outras alternativas mas uma coisa que eu sempre percebi é que sempre teve um cuidado não é porque você tá aqui eu falei já isso sentada pra frente né com o pós-venda né a Polar né a Polar mesmo quando era representante a gente não ficava na mão primeiro porque raramente dava já te falei que eu tenho eu tenho a minha coleção lá devia ter trazido acabei esquecendo tem o meu frequencímetro com a fita tem o o o o vermelhão lá e tem tem esse ou seja nunca dá problema e se dá problema a gente sempre tinha uma retaguarda e um uma situação que a gente enfrenta muito na corrida é isso ah poxa vida eu vou gastar mil mil e poucos reais num num relógio tudo bem que é um computador de pulso e como fica fala um pouquinho dessa dessa coisa do pós-venda desse atendimento que a Polar é oferece para quem adquire um produto da marca acho que tocou um ponto importante né por mais que a gente venha com uma estratégia no mercado brasileiro de tornar ou numa tentativa de tornar o produto mais acessível é um investimento alto eu costumo falar nos bate-papos que a gente tem assim assim seria aliviando a minha parte falar que é barato ele no país competitivo economia que a gente vive né principalmente então assim ele é competitivo a gente procura trazer um custo-benefício super relevante importante para o consumidor para os nossos clientes mas é um investimento né é muito alto né a gente até às vezes brinca poxa mas tem gente que compra tênis do mesmo valor e compra dois três mas não é esse o ponto né acho que essa preocupação a questão das pesquisas né é um consumidor que pesquisa bastante que busca se informar busca se informar em bate-papo de canais e revistas como como esse nosso é mas não deixa de ser um computador não deixa de ser um eletrônico a gente sabe que isso pode apresentar problemas né poxa quem nunca teve um laptop que deu problema um celular que deu problema um refrigerador que deu problema tudo isso tem componentes eletrônicos que às vezes falham sim são falhas que às vezes no famoso ligar e desligar funciona sim falhas que às vezes você precisa receta tudo exatamente são falhas que às vezes você precisa de uma intervenção de assistência técnica e por isso que assim o nosso negócio no brasil ele é pautado em relação ao cliente o atendimento do cliente então hoje a gente tem uma assistência técnica própria a gente tem uma rede de assistência credenciada credenciada para atender os produtos fora da garantia e acho que esse é um ponto importante porque é polar é a única empresa em que está estabelecida no brasil oficialmente 2 que tem uma assistência técnica própria e 3 que oferece dois anos de garantia dos produtos internacionalmente assim se você comprar um produto e você tem uma nota fiscal mesmo que você comprou fora do brasil você vai ser atendido pela nossa assistência é importante ter a nota fiscal para a gente confirmar a procedência do produto né mas a gente faz o atendimento global inclusive lá fora essa coisa da assistência técnica eu acho que é uma grande diferencial da marca de vocês do serviço de vocês para o mundo da corrida e tem um outro né nos últimos anos a o portfólio cresceu muito né você tem desde um mais de entrada diríamos assim né vamos falar um pouquinho das linhas de vocês né então por exemplo você tem a vantagem a o pacer né e você tem o ignite isso o que é legal trazer aqui né e acho que essa é a evolução do portfólio como você trouxe ou ele mostra bem um pouco da evolução do mercado como um todo entrando nas linhas que foi a sua pergunta nas diferentes séries que a gente tem como tá dividido hoje o nosso portfólio inicialmente assim dois grandes grupos o grupo de relógios fitness que a gente chama e os grupos de relógios de corrida e multisport que é o triatlon como principal né no fitness nós temos relógios menores mais leves com um pouco menos de densidade de recursos né e mais versáteis para o dia a dia e aí essa linha é o ignite a linha a linha ignite e o unite o unite é como se fosse o nosso é ele como se fosse não ele é o nosso monitor de atividade ele é análogo mas mais completo que as usuários bolsas pulseiras tá ok então ele não é um relógio que tem gps por exemplo também para você conseguir ele reduzir custo porque ele é feito por um público que não tem essa demanda então o público que é 100% indoor um público que é monitorar a atividade diária passos só quer monitorar o fato de que não está sedentário exatamente ele é um produto mais básico quando você vai para a linha ignite ela é uma linha já de um pouco de transição porque porque são produtos hoje é o ignite 2 e o ignite 3 nós três é o último lançamento nosso vou falar um pouquinho dele porque eu acho bem legal mas são produtos de transição porque são produtos já traz o gps tá já trazem como gps eles já trazem outros recursos que o unite não apresenta né mas é um relógio menor é um relógio mais leve é um relógio que tem um apelo estético diferente uma proposta estética diferente para como a gente tava falando se encaixar cada vez mais no lifestyle de atividade física e saúde assim né eu não gosto nem de falar de esporte porque esporte é uma atividade física específica atividade física qualquer coisa e é isso até que a gente tem como missão de marca é fazer as pessoas serem ativas como atividade física é lavar o quintal exatamente e às vezes você quer saber o quanto você se movimentou queimou de caloria ou teve de atividade é é cardiovascular lavando seu quintal exato vai olhar lá agora não vai correr exatamente ele vai marcar mas é isso e ponto é esse ponto é e por isso até assim dentro da tecnologia da ciência do esporte né que apolar como a gente falou tem quase 50 anos de estudo e de vivência dentro desse mercado hoje dentro de toda a plataforma de todo esse ecossistema você tem ali mais de 150 modalidades para serem monitoradas com especificidade e com algoritmos e matrizes específicos para cada uma delas né então assim se você faz uma atividade e coloca aqui no relógio se eu vou jogar tênis ou futebol a resposta ea forma que o relógio mensura isso é diferente de uma corrida e eu sei disso na prática né é exatamente eu fui testar é como que era era não era o running foi eu fui testar o trail run aí ele veio com os dados todos diferentes eram outros dados exato porque porque o nosso gestual quando você vai para uma trilha ele é diferente de quando você corre na rua ou você corre na esteira eu coincidentemente até brinquei ontem que eu fiz um treino de de 12 quilômetros e e tive que ir para a esteira paciência né de correr 12 quilômetros na esteira e o relógio ele foi preciso ele deu 12 quilômetros exatamente igual a esteira eu brinquei falei olha ah mas o meu relógio dá muito diferente tá independente dependente da marca mas você tá calibrando o relógio corretamente porque exige esse refinamento né você precisa calibrar como é que você calibra primeiro correndo o gps é importante para isso porque ele tem a métrica de distância só que o gps está triangulando isso com o que com a sua oscilação de frequência cardíaca e com o seu gestual de corrida assim o gestual tem tudo a ver então assim pessoal já percebi isso também o pessoal então quais são as algumas dicas que eu dou poxa vai colocar a garrafinha de água na esteira bebe a garrafinha com a mão contrária do relógio para o seu movimento da corrida continuar igual porque quando você faz isso no outdoor o gps faz essa correção então você pega o gel no bolso você pega a água o gps faz essa correção o indoor ele não tem como o seu braço parou ao seu braço parar o que ele tá entendendo ele entendeu que você parou por alguns segundos você reduziu a velocidade que você parou outra coisa dentro do polar flow na versão web você consegue alterar a distância do treino tá então assim se você tá treinando numa esteira que você tem confiança em relação à distância dela você consegue vai lá e ajusta você consegue porque porque você alimenta é esse auto aprendizado do computador computador então você fala poxa olha esse treino que eu fiz ele não foi um treino de 6 e 200 ele foi um treino de 6 e 100 ou de 6 ele deu uma graça de 200 mas o que ele vai aprender todo esse gestual né durante esse período que o acelerômetro do relógio que mede essa oscilação de freqüência cardíaca e tal ela representa 6 ela não representa 6.2 e vamos combinar que esses 200 metros num universo de 6 quilômetros é uma diferença de três por cento só às vezes parece bastante a gente sabe o que é precisão eu quero precisão por isso que eu vou lá no meu no meu flow e ajusto sempre né então tudo isso vai ajudando para você ter um produto cada vez mais calibrado mas aí voltando a linha então é uma é uma é uma linha o ignite é uma linha de transição tá né que você vai do fitness já flertando por ter gps com um corredor iniciante por um ciclista iniciante porque ele vai te dar esse suporte é esse suporte do gps legal que dentro dessa linha a gente já teve uma evolução muito grande do ignite 2 que é um produto que foi lançado em 2020 no primeiro semestre de 2021 para o 3 exatamente no momento até que a gente teve um respiro da pandemia né começou a abrir depois ali a gente fechou de novo mas enfim é pro ignite 3 porque o ignite 3 ele já é um relógio que ele muda de patamar inclusive dentro da série fitness porque ele já vem com um gps por exemplo de banda dupla que se conecta com dois satélites simultaneamente ele já vem com uma igual a qual outro que tem banda dupla igual a todos os relógios da linha da linha de corrida e motosport que é o peixe exatamente o grit x tudo eles a linha vantagem então assim essa é uma diferença também que a gente tinha por isso a gente fala que é para corredores iniciantes e por isso que a gente não recomenda diretamente é muito importante entender a necessidade do consumidor para direcionar o melhor produto para ele né e por ser uma linha mais de entrada diríamos assim ele em termos de preço também é mais acessível ele é um pouco mais acessível o ignite 2 o ignite 3 como ele já começa a trazer outros recursos então assim ele tem vidro gorilla glass ele é todo touchscreen é ele traz uma uma tela de de led então ele é um relógio que até a gente chama ele está posicionado como um smartwatch até um smartwatch esportivo porque ele tem toda a experiência de uso e interface de uso né de ua e ux de um smartwatch além obviamente dos recursos de conectividade então das mensagens do controle de música que a gente sabe que isso é importante para muita gente até por a gente ter esse relógio cada vez mais utilizado no 24 7 né então ele já é um relógio sim um smartwatch esportivo fitness mas que já abre o seu escopo de uso por ter um gps é dual band e tudo mais ele traz essa precisão que os hoje que que é condição sine qua non por exemplo para todos os outros relógios de corrida e multisport né mudando e indo para o multisport a gente tem três linhas né então como você falou bem aí a linha pacer a linha vantage e a linha grid x pacer é a mais linha dessas novas ele foi um lançamento do ano passado então ele vai completar agora né um ano nesse final completou agora nesse final de maio começo de junho que foi uma linha que foi desenvolvida pensada para o corredor não só para o corredor não por acaso chama pacer né não por acaso chama pacer mas o legal é que assim essas três traços três linhas que a gente falou são relógios multisportes que significa ser um relógio multisportes relógios que se conecta conectam dentro da mesma atividade modalidades diferentes triatlon obviamente é mais difundida delas né mas outros relógios não tem a natação ciclismo tem só que imagina se você vai fazer um triatlon e você tem que encerrar a sua atividade de corrida de corrida para como selecionar começar outro então assim os relógios que tem a classificação multisportes no mercado são isso o relógio que você encadeia modalidades diferentes inclusive tem a modalidade no relógio a multisport que é o que que você consegue marcar ali ou coordenar ali outras modalidades então por exemplo do átomo a quatro né se eu vou fazer um pentáton você consegue ajustar isso né então todos eles por mais que a gente fala que a série peter seja um relógio de corrida ele não é só para o corredor definitivamente ele não é só para corredor então quem às vezes ele fala assim poxa tô em dúvida se eu vou comprar o pênis é porque talvez lá na frente eu vá migrar para o tri a gente vê muito esse movimento né fiquem tranquilos podem tranquilamente adquirir o pênis é porque ele vai te trazer precisão e recursos para tudo isso dentro da linha pênis é qual que é a principal diferença do pênis seria do pc pro legal a gente falou sobre custo-benefício em relação ao ignite né porque muita gente às vezes a gente sabe pelo tamanho do bolso ver pelo tamanho do bolso a linha pênis ela vem para solucionar esse problema porque a gente traz um relógio mais acessível dentro da linha de corrida que vai atender a demanda dos corredores então hoje o pênis ele se equivale a preço por exemplo um ignite 2 né tá mas com abordagem para um corredor corredor para um multi atleta digamos assim então ele tem o gps dual band né ele tem os testes de corrida de vo2 em corrida encaminhada os gráficos então assim ele é um produto mais acessível ele é um produto mais leve com um design um pouco mais simplista né porque gente sendo super transparente com vocês não tem mistério você põe de um lado você tem que tirar do outro então quando você vai pegar componentes de relógio principalmente visuais do ignite ele é um relógio com mais detalhes mais trabalhado do que o pênis tá tá não tô falando que é que é um relógio melhor mas ele tem aspectos que não tem exatamente né para que para a gente poder oferecer para um corredor iniciante ou para quem não tem interesse ou condição de investir num relógio mais robusto você tem uma solução que vai te atender com a precisão de frequência cardíaca que é marca do polar com a precisão de gps e com uma densidade de dados que um corredor precisa legal então assim o pênis é ele vai entregar tudo que o corredor precisa tá quando a gente vai para o pênis é pro o que que ele vai evoluir você tem ali dentro primeiro que você tem ali dentro é um você consegue através do pênis é pro com barômetro ter ainda mais densidade fazer outras mensurações então não só uma precisão maior de atitude de altimetria do seu percurso mas o meu relógio faz altimetria sim porque o gps também te dá essa informação mas não se compara a precisão que você tem porque o barômetro ele mede a pressão atmosférica então assim de novo o que é legal e a gente tem muito isso na polar são cruzamentos de informações né é o famoso a prova real que a gente aprendeu lá na escola poxa vai te dar uma informação mas isso é cruzado para cada vez mais ajustar e você ter a precisão e perfeição da informação né então ele como tem o barômetro isso ele te traz uma altimetria precisa e você tem a potência de corrida no punho tá isso eu sei que já é que já é uma novo queridinho de muitos treinadores sim a gente olha a pace a gente olha a frequência cardíaca a gente olha a cadência e muita gente hoje já tem olhado para a potência e outros recursos que aí eu gosto mais porque eu não estou nesse nível ainda da potência e tudo mais são as ferramentas de navegação que o pacer pro tem que foi algo que a gente vai falar sobre ele que o que a série grite até por ser uma necessidade né ou por ser algo que faz parte mais do dia a dia do corredor de montanha se eu tivesse com qualquer um deles eu não tinha ficado perdida na porta eu vou falar sempre isso na época não existia ainda eu tava com o vermelhinho mas não existia ainda alguns recursos e que que ele te dá ele te dá a possibilidade de você importar rotas né então eu vou para uma prova outdoor ou mesmo prova indoor agora a gente vai falar dela também a maratona do rio você consegue facilmente ter acesso ao arquivo gpx né ou tx de percurso você consegue importar isso no relógio e você consegue no relógio acompanhar exatamente aonde você está no percurso então você tem o perfil de rota e o perfil de elevação isso que que são eles o perfil de rota eu costumo dizer que é um corte horizontal é um corte horizontal é como se você estivesse vindo de cima como que aonde você está no percurso então quanto você já percorreu o que que falta qual o seu pace médio naquele percurso naquele trajeto já percorrido tudo isso e o corte vertical que é o que? a altimetria se você agora vai ter uma descida pela frente se você vai ter a pior subida do percurso daqui a pouco você consegue ver tudo isso é surreal a prova do rio ela é uma prova mais plana mas você pega por exemplo a Maritona de São Paulo ou uma SP City que trazem percursos ali mais desafiadores é legal a hora que você joga para o relógio isso é muito importante você vê o pessoal está falando mas não tem montanha não gente é uma visão da altimetria é a solução dela isso é legal porque assim uma diferença né de quando a gente vai para a montanha quando a gente vai para a montanha a gente observa isso mesmo quando a gente vai para a corrida de rua e muito corredor quebra não rende o que imagina porque não está acostumado a fazer isso na corrida de rua e se programar para isso estudar o percurso exatamente vai para uma maratona e não sabe o perfil ortimétrico que nem no Rio o Zé a gente fez aqui o percurso quilômetro a quilômetro que está aqui no canal nosso do Youtube da Maratona do Rio o Zé já correu oito vezes que é o nosso colaborador e aí ele fala ele fala olha a variação ortimétrica do Rio é quase zero dá 100 então é uma prova extremamente plana pelo contrário eu que tive a oportunidade de correr a Maratona de Nova York é considerada a prova das pontes é outra coisa você vai pelos cinco boroughs que eles chamam são cinco a seis pontes no percurso inteiro com a Queensboro Bridge que é um quilômetro e meio de subida relativamente indo então assim se você não está preparado para aquilo se você não estudou o percurso ou se você mesmo não é um percurso que você domina tanto se você não tem essa visão ele vai te avisando galera se você não consegue isso e durante o treino né ele vai te avisando aqui e durante a atividade você consegue mudando as telas do relógio que você vai vendo opa tem uma subida pela frente ou a pior parte de altimetria de aclive já passou já passou agora relaxa posso soltar um pouco posso soltar posso apertar um pouco o ritmo então assim esses recursos de navegação eles são úteis na minha opinião para todos os níveis de corredor para você se preparar bem para o seu desafio e outra coisa que eu vou falar né ah isso é besteira gente sério mesmo não é eu falo assim por experiência e prática não é depois que você começa a ter acesso a esse tipo de recurso a sua visão da sua corrida e a forma como você lida com a sua corrida independente de você ter treinador ou não é outra é outra e o legal é assim você pode construir existem hoje várias ferramentas gratuitas que você pode rabiscar um percurso sim 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 então poxa eu vou fazer um treino na USP eu vou fazer um treino na Orla do Rio e aí cada um aí na sua cidade né dá uma volta na Lagoa da Pampulha você consegue desenhar exatamente o treino que você quer você joga aqui porta para o relógio e você tem esse acompanhamento então acho que esse é um recurso muito legal que o Pacer Pro tem que o Pacer não tem e que ajuda muito nessa evolução de treino e como a Rô falou eu sou suspeito para falar mas assim quando você passa a usar você fica até um pouco refém disso né poxa hoje eu vou fazer um treino no lugar que eu não conheço eu não importei essa rota vou meio no escuro vamos lá a gente eu fui para Paraná que acaba com os amigos e a gente humm eu vou ser honesta com você eu nem sabia achar tá foi o meu amigo que achou ele falou tem aquele negócio de voltar aqui no seu no seu no seu polar a gente estava meio que perdido literalmente aí a gente fez aquele throw the back é o back to the start isso é um recurso back to the start e pronto a gente voltou para o meio da trilha a gente voltou para um ponto da trilha que aí a gente voltou e a gente se achou é isso é legal esse é um recurso legal de segurança do relógio que ele independe de você importar o importar o back to the start exatamente é fundamental como você ligou o GPS e aí ele existe apenas nos nas atividades que você iniciou com o GPS ele marcou o seu ponto inicial de treino então o que que ele vai fazer ele vai sempre quase que como uma bússola te direcionar para você voltar de onde você começou para você voltar de onde você começou aconteceu isso com a gente em Paraná que acaba no ano passado eu estou correndo para lá o relógio está voltando para cá você está indo para o lugar errado você está se distanciando do seu ponto liga aí Rô eu nem sabia e meu amigo falou que tinha me ensinou e tudo mais e a gente voltou exatamente então essa é a série Pacer com os dois modelos o Pacer e o Pacer Pro e aí a gente tem uma série Vantage a série Vantage era uma série que a gente tem um carinho enorme por ela porque ela justamente marcou essa transição que a gente falou ali em 2017 da marca então é uma série que tem um recall de marca e de evolução da Polar super forte ela já está na sua versão 2 dos dois modelos que compõem a série Vantage que é o Vantage M então hoje Vantage M2 e o Vantage V que é o Vantage V2 eles foram os primeiros relógios dessa nova fase a trazer muita dessa evolução que a gente está falando hoje e que a gente já passou pelo Pacer Pro pela série Pensa o Vantage M2 ele é um relógio intermediário e o Vantage V2 é um relógio que sempre foi posicionado como um relógio top de linha do ponto de vista de recursos de elementos então ele é um relógio com a caixa inteira de alumínio ele é um relógio que reúne todas as ferramentas que a Polar tem hoje dentro do seu portfólio ele é um relógio pro tá ele é um relógio pro e obviamente o preço dele acompanha isso tá e ela é uma série que até assim por isso que a gente coloca Pacer, Vantage, Grit dentro do mesmo grande grupo porque ela também foi construída para esse perfil de atleta multi esporte corrido e tudo mais então ele foi por a série Vantage foi por algum tempo os únicos relógios multi esportes que a gente tinha dentro dessa nova fase obviamente lá atrás você tinha relógios que atendiam esse público né V650 V600 enfim ele é a evolução disso então esses produtos até coexistiram durante um tempo mas ele era um relógio que trouxe isso e hoje cada vez mais as linhas elas convergem nessa situação por quê? porque também aí abrindo parênteses em relação a série Vantage isso é um perfil e um direcionamento de desenvolvimento de produto que a gente tem dentro da companhia que é o quê? a cada lançamento ou a cada tempo que passa a gente vai desenvolvendo novas tecnologias novos recursos para oferecer o que tem de melhor e o que tem de mais atualizado para o cliente, para o consumidor mas o legal é diferente de algumas marcas de eletrônicos tá não estou falando de relógio aqui não mas que a gente vê por aí que faz a tal da obsolescência programada sim, sim, sim a gente não tem isso a gente quer empurrar esse recurso para baixo da linha para baixo da pirâmide de portfólio de produtos até onde a gente conseguir o que é que a gente conseguir é até onde o hardware permite vão ter hardware que não permitem porque não tem alguns componentes que são fundamentais para ter para colher as informações e transformar as informações em métricas mais palatáveis para um usuário como o nosso né simplificar a informação então alguns recursos que foram muitas novidades na série vantagem eles hoje já aparecem já estão nos outros em outras em outras linhas de produto estamos falando aí do vantagem v2 um produto que foi lançado em 2020 tá e o vantagem v2 em 2021 estamos aí há três anos três anos com o resto de lançamento de um dois anos do lançamento de outro e que a série p ser o grid x pro produtos que vieram depois trouxeram novidades várias delas empregadas a partir da experiência dele várias delas já empregadas então hoje você tem por exemplo no vantagem v2 você já tem você tem o controle de música né você tem algumas ferramentas que a gente chama de always on que não estavam no seu lançamento tá o vantagem v2 por outro lado ele como eu falei ele é o relógio mais completo então ele é um relógio que tem hoje é o todos os testes de vo2 corrida ciclismo caminhada ele tem um teste de recuperação das pernas que é uma coisa restrita a ele e ao grid x que é um teste para você medir o quão a sua musculatura das pernas é um teste de salto que legal está se recuperando está apta para próximas atividades para o próximo treino né ele tem o Strava Live Segments ele tem a navegação a gente falou aqui quando a gente falou do PC Pro a gente falou dos perfis de rota os perfis de rota eles te dão a visão obviamente isso também está presente no v2 a navegação é em parceria com o aplicativo gratuito que chama Comute tá que você importando aí rotas via esse aplicativo tá você tem a navegação guiada em tempo real tá então ali diferente de como a gente falou do back to the start que ele te dá uma direção aqui ele vai te dar um caminho tá ele vai te dar uma então é vira direita pega a próxima bifurcação à esquerda legal ele tem uma visão é de trajeto real time tá isso é restrito isso é um recurso super diferente restrito ao v2 e ao grid x pro tá então ele já é um relógio que ele é feito com componentes mais premiums e que agrega vários outros nessas novidades de recursos que os modelos mais mais abaixo dele no portfólio não tem então ele está posicionado hoje como modelo top de pirâmide da polar dessa linha e aí a gente vai para o grid para a série grid o grid x né o grid x ele foi lançado em 2019 então ele foi o primeiro primeiro relógio ali né o relógio que estreou essa linha focada no que justamente no público outdoor é que é uma tendência de mercado grande né então você vê as grandes marcas de tênis trazendo somente lá na casa da polar né exatamente nossa senhora exatamente então assim você vê as marcas de tênis investindo cada vez mais em produtos específicos porque são demandas específicas que esse público tem né você vê o crescimento do mercado de eventos de corridas sim 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 outdoor então assim é algo que a gente a gente está trazendo o principal circuito hoje o trail chega no Brasil e chega em outros países aqui da América Latina exatamente e tudo mais então isso é legal então assim obviamente as marcas que são endêmicas a esse mercado elas tem que estar completamente conectadas e olhando para isso e a polar não foi diferente então o grid x ele foi um relógio que trouxe isso ele estreou a linha naquele momento então trazendo já alguns recursos de navegação que a gente já falou aqui a bússola né ele é um relógio mais robusto ele é bem mais robusto então eu estou usando um grid x pro aqui e você vê que o tamanho dele comparado com o da rua é super né perceptível é um pouco mais pesado mas por que porque ele precisa aguentar o outdoor o tranco de um outdoor oscilações de temperatura então ele vai de mais 50 a menos 20 né graus de temperatura ele tem uma bateria mais resistente então foi ele que trouxe no seu primeiro relógio né na sua primeira versão a questão de economia de bateria que é fundamental né porque se a pessoa se perde fica 60 horas na trilha exatamente tem que ter bateria ele aguenta até 100 horas no modo treino em economia de bateria então ele já foi pensado para esse tipo de público né um vidro gorilla glass super resistente então assim ele já trouxe naquele momento diferenciais que não existiam nos demais produtos e que são fundamentais né para muitos dos atletas outdoor e o grid x pro ele é a evolução disso ele é o modelo pro do grid x que ele foi o percursor desses recursos de navegação perfis de rota e elevação ele trouxe algumas ferramentas né que a gente chama de always on que só estavam vinculadas ao treino então a bússola hoje eu posso acioná-la aqui a qualquer momento coordenadas geográficas posso acioná-la aqui a qualquer momento não é uma coisa que é só no momento que você tá de treino não é no momento que você iniciou uma sessão de treino que a gente chama tá ele já traz informações obviamente isso é importante você tá sempre atualizando com o celular ou no computador né sincronizando pra ele ir puxando as informações futuras mas de previsão do tempo de horário né que a gente chama de horas de luz diárias então ele te traz diariamente em que horas o sol vai se pôr e que horas o sol vai nascer naquela sua localização em gps por quê? porque a luz natural ela é muito importante pro corredor não te dói né não tá ali pô vou fazer uma corrida noturna legal corrida noturna na cidade você conta com toda a iluminação da cidade e que eventualmente toda a estrutura que o organizador do evento vai te trazer você vai correr na trilha não sim como é que você vai ligar aonde né então assim é uma série de novo que ela ela é totalmente utilizável para os atletas urbanos e tudo mais mas é um relógio maior mais robusto e que traz todos esses recursos outdoor dentro dos seus dois modelos né e aí é até legal quando a gente fala do vou fundir aqui ou vou comparar duas duas séries diferentes porque o grid x pro ele também é o modelo mais premium da polar tá qual a diferença dele pro v2? componente estético e robustez eles apresentam exatamente os mesmos recursos né então as mesmas ferramentas os mesmos componentes internos a diferença é que um vai ter a sua caixa de alumínio um modelo mais minimalista mais leve atendendo o atleta de performance tri e corrida e o outro é um modelo mais robusto porque ele tem o vidro de safira ele tem a caixa inteira de metal essa aqui até a versão titã que tem a proposta de ser um pouco mais leve então ele é coisa de 20 a 30% mais leve que a versão original padrão né mas é um relógio mais robusto até porque traz um pouco né a gente não pode deixar de falar que eu sou de estilo exatamente tem a coisa do estilo do estilo de vida que aquele esporte remete então é óbvio que quem gosta de trilha gosta de uma coisa assim mais robusta obrigada pelo papo eu que agradeço obrigada por vir aqui falar com a gente tô louca pra saber se tem novidade quais as novidades eu não contei sobre isso se você me der mais uns minutinhos te dou vamos lá não posso dar detalhes não posso falar nada mas o que que vem? mas assim a gente sempre tem né desde essa mudança desculpa ser repetitivo em relação ao 2017 Polar vem com uma agressividade de lançamentos sim 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 de coisas novas por isso que esse ano eu tô esperando exato esse foi o primeiro semestre um pouco mais na calmaria nos próximos dias vocês vão ver algumas coisas em relação à evolução de variações de produtos que a gente já tem aí no portfólio mas vem grandes novidades no segundo semestre então então vamos esperar aí as novidades a gente conta aqui tá só pra fazer umas continhas aí quem é mais esperto pegar ali essa linha do tempo ver o que que teve de novo aqui qual área ou qual desses perfis foram mais atendidos vou fazer esse estudo pra ver se eu consigo dar um spoiler pra galera é uma coisa mas com certeza acho que quero voltar aqui legal nesse segundo semestre que a gente tá entrando pra contar uma grande novidades e vamos aproveitar não ia fazer isso mas lembrei a gente ainda tem aquele cupom pro pessoal opa claro então tá quem quiser comprar Polar a gente ainda tem um cupom a gente vai divulgar aqui e fica lá no Instagram no Digitax na área de cupom sempre tá lá o link e com um código de cupom pra quem quiser comprar Polar com a gente acho que assim Sportbus e Arroz são super parceiros da Polar e a gente faz questão de oferecer pra todos os espectadores seguidores entusiastas do canal essa condição especial Gui muito obrigado feliz de ter esse papo com você feliz de te ver correndo fico muito feliz fico muito feliz quando eu te vendo postando correndo ali e a gente tá à disposição a casa aqui tá sempre à disposição de vocês nós também acho que assim é importante o trabalho que vocês fazem como um canal que fala de negócio mas principalmente que promove a corrida e a atividade física acho que todos os parceiros independente de qualquer diferenciação entre eles mas que estão ao nosso lado para promover o esporte e a saúde são fundamentais e as portas da Polar estão sempre abertas agradeço o espaço agradeço o papo e com certeza estarei de volta obrigada Gui galera não esquece de seguir aqui o canal clicar se você não tá inscrito ainda sempre tem tem ah vai ter um outro vídeo onde eu vou fazer o passo a passo do aplicativo Flow tá vai entrar ou já entrou aqui no ar dá uma olhada aqui no canal eu tô ensinando que entrar lá as dificuldades que eu tive tudo mais um passo a passo do aplicativo e tudo que ele oferece obrigada e até o próximo vídeo tchau